Olá, boa tarde. Meu nome é Eliane. Eu tenho 54 anos e faz dois meses que eu tô fazendo tratamento com o Jimmy e a minha vida tá totalmente diferente. Não sinto mais dores como eu tava sentindo. Eu tinha um nódulo na minha tiroide, um nódulo no meu seio. Graças a Deus, não tenho mais. Eu tô super bem. Agradeço a Deus em primeiro lugar, né? Porque se não fosse Deus também a gente não seria nada. Mas, gente, o Jimmy é uma pessoa maravilhosa. Ele cuidou muito tempo da minha filha, da Nicole. E hoje a minha filha tem 18 anos. Ela tá outra menina, sabe? O Jimmy, quando pegou ela, ela tava usando sonda no nariz. E hoje, graças a Deus, a minha filha tá curada para a honra e glória de Jesus. E eu indico. Procurem pelo Jimmy, porque ele é uma pessoa maravilhosa. Cuidem da alimentação, a suplementação. É inexplicável, sabe? Eu tirei o açúcar, o trigo, o leite. A minha vida é outra. Agradeço muito a Deus por eu estar bem. Louvado seja Deus. E agradeço ao Jimmy também. E agradeço ao Jimmy.